Senhoritos e senhoritas, senhores e senhoras, meninos e meninas, tudo bom com vocês? Aqui quem vos fala é Stoneheart, o seu soldier aí do YouTube que faz vídeos, ou pelo menos fazia, né? É, eu andei meio parado, por conta de que eu tô estudando e eu tô trabalhando junto e tá foda editar vídeo, eu tô com uma porrada de vídeo gravado aqui, que é pra mim editar e eu não edito, então eu resolvi fazer alguma coisa que seja muita folga, que é pra editar um replay e colocar uma voz em cima, né? Mas dessa vez aí, eu tô editando aí o replay com uma qualidade legal, né? Pelo menos isso pra vocês. E, assim, que eu queria deixar aí pra vocês um pouco, uns vídeos aí pra atualizar o canal, que não seja só colocando música de fundo, beleza? Bom, se vocês realmente, pra quem não me conhece, né, que eu fiquei um tempão sem fazer vídeo, eu não culpo vocês de pararem de ter falado comigo, eu não culpo vocês de ficarem putos comigo, é que realmente tá foda, entendeu? E, assim, com o tempo eu vou voltando, fica tranquilo que eu não vou abandonar esse canal, eu não fui abeduzido por zumbis e nem sequestrado por lésbicas vampiras, ainda não. Mas, estou no caminho certo, eu vou ver se eu consigo trazer mais vídeo pra vocês, eu tenho muito replay legal aqui guardado, com muita gameplay da hora pra vocês, e vai dar pra gente brincar um pouco aí, pelo menos, né, pra gente poder conversar um pouco e dar uma risada aí, tranquilo? Bom, questão isso, sim, eu ando trabalhando, eu sou um professor de inglês, sim, eu ando dando aula de inglês, agora não é mais aula só de Rocket Jump, e sim aula de inglês também. E eu tô fazendo faculdade, eu tô fazendo a faculdade de Aimbimorumbi, na parte de sistemas de informação, ou seja, a mais programação que vocês vão me ver. E é isso aí, eu tenho corrido muito atrás de muita coisa, eu tô tentando arrumar tempo, pelo menos pra mim poder jogar, que tá foda, o tempo que eu tenho é algumas horas, eu fico com o coração na mão de poder querer jogar mais com a galera. E assim, esse vídeo aqui, realmente, espero que vocês gostem aí dos fragzinhos, realmente eu gostei bastante aqui de estar, pelo menos, jogando no servidor da tia Lani, que também eu queria falar pra todo mundo que joga nesse servidor, vocês são foda, eu adoro jogar lá, é o servidor onde é que eu mais jogo, entendeu? A galera lá é de boa, tudo lá é tranquilo, os admins, tudo, é o servidor quase que perfeito. Muito obrigado, Lani, muito obrigado a todos os admins do servidor que deixam essa porra de pé, beleza? Ahn, agora chega nesse frufufru, aí vocês tão vendo agora um gameplayzinho aí de Beggars Bazooka, isso mesmo. Beggars Bazooka é uma das arminhas aí que eu mais gostei, lembrando que essa arma é o presente do tio Chico, que ele me deu, e eu resolvi aí fazer um gameplayzinho com ela, né? Acho que, se não me engano, eu matei 16 ou 17 nessa vida de Beggars, e fora aí que também ajuda do médico, infelizmente eu não consigo identificar esse médico, provavelmente a Eva. E tava aí me ajudando pra gente jogar um pouquinho, a gente tava dando risada, esse gameplay aí foi muito louco. E assim, mais uma vez, eu queria agradecer todos os meus fãs, todo mundo que ficou esperando o vídeo, a galera que me cobrou os vídeos, Tudo isso daí, vocês são foda, muito obrigado, velho, por pelo menos não perderem a fé, não ficarem pensando merda. Tá bom, vocês pensam merda pra caralho, isso daí vocês fazem, mas tá de boa. Muito obrigado realmente pra galera que fala comigo no Skype, tá bom? Desculpa se eu não consigo responder todo mundo, mas eu tento. E a gente, pelo menos assim, eu espero que vocês tenham gostado. Agora chega essa introdução aí, cheia de lero lero, já vai dar uns 4 minutos de vídeo e eu ainda não falei o que eu tinha que falar, Que eu vou falar da minha nova paixão, eu vou falar da Beggars Bazooka. Beggars Bazooka? Não, filho da puta! Da porra da Black Box, isso, a Black Bosta. Eu preciso de uma nametag pra nomear essa arma de Black Bosta, porque todo mundo ama essa arma. Entendeu? Mas assim, eu vim aqui falar que velho, Black Box vem sendo uma arma realmente muito, muito útil pra mim de Soldier. Pra mim que realmente, você que curte não só kit jumps, mas lembrando que você tem que pelo menos, a cada kit jump que você dá, você tem que pelo menos acertar dois inimigos ao mesmo tempo, ou um inimigo ao mesmo tempo pra você conseguir recuperar a sua vida, beleza? Então, assim, a Black Box, esse vídeo aqui vai ser mesmo eu explicando o que é a Black Box, como usá-la, de onde ela vem, beleza? Então vamos lá. Vamos lembrar que a Black Box era de um concurso que a Valve fez chamado Polycount. Na verdade, Polycount é um fórum, e a Valve, esse fórum, a galera, faz muito modelo 3D. E com isso, a Valve falou, ó, faz aí uns sets aí pro jogo, que a gente vai avaliar, quem gostar, a gente vai enfiar os sets no jogo e vai ser tudo bom, beleza? Bom, isso aí foi a Polycount, eles criaram, o cara criou um set, que é a Beggar's Bazooka, o Battalion's Backup e o Chapeuzinho. Mas a Valve, obviamente, já tirou esse, digamos, esse set, né, entre aspas. Mas a Black Box nunca teve meus olhos, digamos assim. A Black Box, eu sempre achei ela uma arma muito under power, entendeu? Muito que você não está sacrificando um tiro pra se relar 45 de vida. E eu acho, assim, que a Black Box acaba sendo uma arma um tanto quanto inútil, né? Ou senão que ela não seja tão útil quanto a Rocket Launcher e a original é, beleza? Mas com o tempo a Black Box foi ganhando a minha atenção, com o tempo a Black Box ela foi, digamos assim... Ahn... Assim, eu comecei a aprender mesmo a usar ela nas situações que precisa. E isso daí foi muito útil pra mim, que, assim, eu meio que... Ela... Foi, assim, uma arma que eu adorei jogar com ela, foi uma arma que eu sempre, assim, não sei... Ela me mantém muito viva, ainda mais quando você é um Soldier que sabe fazer Rocket Jump. A Black Box, saber quando você vai atacar e tudo mais, a Black Box acaba sendo uma arma de extrema importância. Extrema importância, vamos lembrar disso. Agora vamos falar um pouco dos status dessa arma. A Black Box, ela tem os mesmos status do que uma Rocket Launcher normal. O que que isso quer dizer? Você vai pegar a velocidade dela, o Splash Damage dela, tudo dela é igual a Rocket Launcher normal. Com isso, a única coisa que você vai ter de menos nela, digamos assim, que é o debuff dela, seria os três Rockets. Você tem um Rocket a menos. E a original, ela te proporciona 15 pontos de vida a cada vez que você dá damage no seu inimigo. Isso daí significa que, se você der damage em três pessoas ao mesmo tempo, você vai recuperar 45 pontos de vida. E, tipo, velho, é muito bom isso. Digamos assim, que se você sabe onde atirar, se você sabe onde o inimigo vai passar, você consegue, digamos assim, utilizar a arma bem. Entendeu? Black Box realmente é uma arma que eu gostei muito dela. Ela vem, digamos assim, que em certas situações, ela vem me dando muita ajuda. Beleza? Bom, aí agora vamos dar umas diquinhas aí um pouco mais também, não só de Black Box, mas também de Soldier aí, que eu vejo que a galera vem pecando muito de Soldier. Apenas alguns outros players vêm, digamos assim, fazendo isso certo, pelo menos aos meus olhos. Eu vejo muita gente de Soldier realmente ainda não conseguindo dominar um Rocket Jump. Entendeu? Eu vejo muita gente de Soldier aí ainda tentando, digamos, jogar de Soldier de um modo um tanto quanto incorreto. Entendeu? Porque assim, o Soldier, o que eu vejo os caras, os caras é tudo suicida. Os caras tá pouco se fudendo de, ah não, eu vou pular ali e eu vou morrer, mas eu tô de boa. Isso daí eu não culpo eles. Isso daí porque eles estão jogando com fast respawn. E pra eles, foda-se morrer, tá ligado? Pra eles, o que eles mais querem é matar. Mas pra isso, a Black Box serve pra isso mesmo. Ela serve pra você ficar tranquilo e não, assim, digamos. Ela não é uma arma completamente agressiva, entendeu? E nem tanto uma arma suicida. Pra vocês aí que querem começar a usar a Black Box e tá achando foda, porque a arma não tem tiro suficiente, ou rarará... Bom, aqui vai umas dicas, pelo menos. Primeira coisa, você precisa ter uma mira boa. Tá bom? Sempre quando você estiver jogando de Black Box, a sua mira vai ter que ser, não excelente, mas você vai ter que acertar os seus tiros. 100% de accuracy. Ou seja, você vai ter que acertar o tiro 100% das vezes que você atirar. Com isso, você sempre vai manter a sua vida alta e bufada. Beleza? Outra dica aí de Black Box, toma cuidado com Pyros, toma cuidado com outras classes aí que podem estar refletindo os seus tiros. É foda. Beleza? E, assim, muitas vezes quando você usa a Black Box, eu recomendo você usar a Black Box com Gun Bolts, cara. Gun Bolts acaba sendo uma arma bem legal. Aí, tipo, pra você que tá usando a Black Box, que é muito foda. Assim, porque você chega, você tem menos dano, você dá um Rocket, você recupera os 18 pontos de vida que você tomou do seu Rocket Jump, e isso te ajuda pra caralho. Eu recomendo você sempre usar a Market Gardener, que é uma arma muito foda. Ela sempre vai ser uma arma muito foda. E também, você que também tá querendo fazer, você vai ter que saber da Rocket Jump muito bem. Porque muitas vezes a sua Black Box vai ser uma arma que você vai ter que matar o alvo específico. Entendeu? Isso que eu acho legal na Black Box. Você vai ter que matar um alvo específico que é o médico, ou se não, o Pyro inimigo, que vai deixar as pessoas muito irritadas com a Black Box. Beleza? Bom, enquanto isso, aí vocês vão estar vendo os últimos momentos aí do vídeo. Eu não sei quem é esse Pyro aí, que não tá me matando, mas o cara é firmeza. Palmas pra ele. Se eu soubesse o seu nome, eu falava no vídeo, mas realmente eu não faço a mínima ideia quem você seja. Certo? Que mais? É isso daí, meu. E assim, tá aí o finalzinho do vídeo. Espero que vocês gostem. Muito obrigado pela audiência, muito obrigado pelos inscritos. Eu vou voltar a fazer vídeo sim. Vai ser vídeo nesse mesmo esquema de replay, só pra vocês estarem dando uma olhada aí, no que que é, pelo menos no meu POV, pra vocês darem aí uma olhada de Soldier, vocês sempre gostam. E tá vindo um fragmove ainda, eu tô editando, eu tô sem tempo, meu PC tá abrindo o bico também. Eu mandei um e-mail pra First Place, vamos ver se eles abrem a mão e me mandam um PC novo. Aí se tiver PC da First Place, eu faço uns vídeos cabulosíssimos pra vocês. Mas enquanto não tem, a única coisa que me resta é esperar. Beleza? Então é isso daí, galera. Eu agradeço vocês de coração por tudo. E é isso daí. Stoney Heart! Out!